Música Olá, quase um milhão e meio de estrangeiros vivem regularmente no Brasil e esse número cresce a cada dia. Um dos motivos é a estabilidade econômica do país que tem atraído gente de todo o mundo. Para organizar o fluxo migratório, o governo federal enviou ao Congresso Nacional uma proposta de modernização do Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980 e não atende mais as necessidades atuais. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça. Secretário, muito obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Secretário, para a gente começar, o Brasil sempre teve a fama de ser um país acolhedor, receptivo e agora, por conta das condições econômicas favoráveis, tem muita gente vindo para cá. Nós estamos preparados para receber essas pessoas? O que vem sendo feito em termos de infraestrutura para receber essas pessoas? De fato, num tempo próximo, existia um número maior de brasileiros indo para o exterior do que de estrangeiros vindo para o Brasil. E agora é o contrário. Agora é o contrário. Qual o aumento da visibilidade internacional do nosso país, o fato de nós recepcionarmos os grandes eventos internacionais, como a Rio+, a Copa, as Olimpíadas, sinalizam para o mundo de que aqui hoje é uma terra de oportunidades. Evidentemente que o fato de estar existindo uma crise econômica nos países centrais, e nós estarmos num momento de crescimento econômico, de elevação do investimento direto global dentro do nosso país, faz com que haja uma maior atração desses migrantes para o nosso país. Hoje nós estamos trabalhando numa nova legislação para poder dar conta desse fenômeno. O atual Estatuto dos Estrangeiros é de 1980, como já foi referido. E ele reflete uma outra época, um outro momento histórico, e traduz muito uma lógica repressiva na abordagem do estrangeiro, já que a época ele foi instalado segundo a antiga Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar. E qual seria essa nova lógica? Nós queremos mudar o paradigma da abordagem da questão do migrante no Brasil. Nós queremos sair hoje da lógica de um Estatuto dos Estrangeiros e caminhar para uma efetiva lei de migração. Isso envolve uma mudança do plano jurídico e uma mudança no plano ético. No plano jurídico, para que deixemos de ter apenas uma lei como um conjunto de regras que regulam a entrada e permanência do estrangeiro no território nacional, e passamos a ter uma legislação que incorpore um rol de direitos e garantias fundamentais do migrante, segundo a criação de uma política nacional de migrantes a ser revista de tempos em tempos. No plano ético, nós deixamos de ter a lógica do migrante como estrangeiro, como inimigo, e passamos a recepcionar a ideia da cidadania global, a de que todos têm o livre exercício do direito humano à migração, e mais, o reconhecimento não apenas do direito humano a migrar, mas do direito humano a ter uma regularização migratória. Isso é fundamental. Na questão prática, o que vai mudar? O que o governo está propondo? Nós queremos trabalhar em três perspectivas. Uma perspectiva de ampliação da participação do migrante. Na medida em que as pessoas possam participar da vida social e política do país, elas têm um maior envolvimento e compromisso com o crescimento da nossa nação. Em segundo lugar, na ampliação de serviços. Aqueles serviços básicos de educação e saúde possam estar também destinados a todos os migrantes. Afinal de contas, eles já participam da vida e da produção tributária do país, do crescimento da nossa receita tributária, pagando os impostos indiretos presentes no ICMS, no ISS, e, portanto, podem sufrir dos recursos públicos. E um terceiro foco é o foco da integração. A oferta de serviços para que facilite o processo de aglutinação no tecido social brasileiro, não apenas por meio de cursos de aprendizado da nossa língua, mas também de mecanismos que possam direcioná-los para o mercado de trabalho. Só para a gente entender melhor, um estrangeiro que vem morar aqui legalizado, ele tem direito a quê? São as mesmas coisas que um cidadão brasileiro? Por exemplo, educação, escola pública, saúde, assistência social. Seria isso? Seria isso. A nossa ideia é de que nós trabalhamos segundo o princípio da não discriminação e, portanto, o migrante regularizado no Brasil, ele possa usufruir de todos os serviços, porque assim nós trabalhamos com uma lógica de inclusão e, evidentemente, diminuímos o espectro de incidência de ilegalidades, de pessoas fora do regime do Estado de Direito, que só causa danos a todo o país. Vai ter mudança na política de vistos? A priori, não. Nós estamos, por enquanto, mantendo a mesma política de vistos. É dizer, o Brasil permanecerá sendo um país aberto, receptivo, democrático na abordagem da questão do migrante, até porque o migrante sempre cumpriu um papel muito relevante na formação econômica, social e cultural da nossa história. Lembremos que, no século passado, foi da força do trabalho dos migrantes que nós obtivemos boas das nossas conquistas em termos de desenvolvimento. O migrante, normalmente, é aquele cidadão que vem em busca de novas oportunidades. Ele chega com todo o gás, ele chega com vontade de ser partícipe do conjunto da população economicamente ativa. E ele agrega, culturalmente, não apenas as qualificações profissionais, quando se relaciona a pessoas com maior formação universitária ou formação educacional, mas também ele agrega valor cultural, desde as manufaturas até as experiências de vida, o saber popular que ele traz das suas regiões, fazendo com que o nosso país se torne uma síntese dessa visão global, dessa visão cosmopolita. Mas agora a ideia é facilitar o ir e vir das pessoas? A ideia é respeitar o direito de ir e vir dessas pessoas e não criminalizar esse direito de ir e vir. para que nós não joguemos para o campo da ilicitude, para o campo do aliciamento das organizações criminosas, esse conjunto de pessoas que vêm até aqui buscar oportunidades e que ela possa vir ajudar a construir o desenvolvimento nacional. Essa é a lógica principal. Até porque se a gente garante os direitos, a gente tem como cobrar um bom tratamento. Durante muito tempo, os brasileiros foram para fora em busca de oportunidades e nem sempre receberam um bom tratamento. No caso da Espanha, por exemplo. Nós queremos mostrar, portanto, que o Brasil pode dar um exemplo diferente de que nós podemos recepcionar bem e a partir da aplicação dessa recepção aqui no Brasil exigir o mesmo tratamento com os brasileiros lá fora. Foi o que fizemos recentemente com a Espanha. Então essa é a lição que fica. É isso que o Brasil vai aplicar, a questão da reciprocidade, a pagar na mesma moeda. O princípio da reciprocidade é um princípio das relações internacionais. Nós queremos mostrar que são bem-vindos aqueles que querem vir construir o Brasil, assim como nós queremos que os brasileiros com potencial de contribuir com o mundo lá fora sejam bem recebidos, sem xenofobia e sem discriminação. Bom, o senhor falou nos brasileiros que estão lá fora contribuindo. Agora tem muito brasileiro que está voltando para cá devido às condições econômicas do Brasil. Essa nova lei também vai mexer com esse brasileiro que está de volta? Nós tínhamos, há um pouco tempo atrás, 4 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Esse número caiu para 2 milhões. Ou seja, existe uma tendência de retorno, de internalização desse mercado de trabalho dentro do nosso país. A própria transferência de recursos do exterior para o Brasil, por parte de pessoas físicas, diminuiu significativamente. As pessoas então estão voltando porque aqui as oportunidades estão colocadas. Evidente que o fenômeno da imigração e da emigração devem ser olhados de forma conjunta. A ideia é de que nós criemos no novo estatuto a determinação de que de 4 em 4 anos criemos uma política nacional de imigração para lidar com os dois fenômenos. Agora, que tipo de cuidado é preciso ter para manter o equilíbrio em relação a esse fluxo migratório para que ele não seja um problema? Nós temos mantido hoje no Brasil sistemas rigorosos de controle da entrada dos migrantes. Então, o sistema atual já nos parece satisfatório para dar conta disso. Quando nós não podemos cair no erro de achar que todo movimento migratório é um elemento facilitador da entrada de criminosos ou de pessoas que tenham perspectivas não desejáveis para a nossa nação. Hoje existem mecanismos de integração entre as polícias, de troca de informações entre a Interpol, as polícias migratórias, que já ajudam a identificar aquelas pessoas que vêm com a finalidade de cometer crimes. Então, independentemente do modelo, esse sistema de monitoramento das pessoas que, eventualmente, tem uma condenação criminal lá fora, ele está cada vez mais capaz de identificar pelos diferentes canais de entradas no país essas pessoas. Bom, o Brasil está recebendo muitos haitianos que vêm aqui buscar uma nova oportunidade de vida, de tocar a vida. O caso dos haitianos é diferente? Eles merecem a ajuda do Brasil? Eles precisam dessa ajuda do Brasil? O Brasil é obrigado a oferecer esse tipo de ajuda para eles? O Brasil assumiu, por sua conta própria, uma responsabilidade internacional com o Haiti ao comandar as forças que hoje promovem o desenvolvimento naquele país, na tentativa de reconstrução daquele país. Então, foi, de algum modo, as pessoas do Haiti se inspiraram nos brasileiros, porque viram que nós fomos até lá colaborar com a reconstrução do país deles e foi lá que eles ouviram que aqui existiam oportunidades. Então, o Brasil tem, sim, uma responsabilidade especial, por isso que foi dada uma solução totalmente diferente do caso dos haitianos para poder dar conta desse fenômeno. O dado real é de que todo país em desenvolvimento tem de 5% a 15% da sua população composta de imigrantes. Aqui no Brasil, nós não temos ainda nem 1% da nossa população composta por imigrantes. Quem são os migrantes, as pessoas que vêm para cá? Nós temos hoje um conjunto de... um fenômeno muito interessante de pessoas muito qualificadas querendo vir ao Brasil. Engenheiros, físicos, que deixaram de estar nos grandes centros de pesquisa, nas grandes empresas que também estão criando sede no território nacional e vindo para cá. Do mesmo modo, cidadãos que têm buscado oportunidades, não necessariamente pessoas qualificadas, mas que vêm suprir determinadas áreas de mão de obra que, muitas vezes, o brasileiro que ascendeu a classe média, a classe C nos últimos anos, já não quer mais cumprir. Então, existe hoje uma sinergia muito positiva na vinda dessa mão de obra, na vinda desses migrantes para o desenvolvimento do nosso país. Bom, voltando a falar um pouquinho do projeto, né? O novo Estatuto do Estrangeiro. Em que estágio que ele está? Em que estágio de discussão está no Congresso Nacional? O projeto atual foi encaminhado ao Congresso em 2009. Ele se encontra sob aprovação da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados. Depois da Comissão de Turismo, ele terá que passar pela Comissão de Relações Exteriores e depois na Comissão de Constituição e Justiça, ele levado ao plenário na Câmara. Caso aprovado na Câmara, ele será encaminhado ao Senado. Portanto, ainda existe um caminho legislativo a ser percorrido. Nós queremos, durante essa tramitação legislativa, incidir com proposições que possam aperfeiçoar e atualizar essa legislação. É por isso que nós começamos a criar, nesse instante, alguns eventos, alguns seminários, para promover espaços de consulta pública, para colher sugestões por parte dos nossos consulados, da sociedade civil, das forças que atuam na questão migratória, da nossa academia e de toda a população. Então, apesar de o projeto estar no Congresso, a população, a sociedade civil ainda pode participar com sugestões? Pode e deve participar. Se ela tiver sugestões, ela pode nos encaminhar para a Secretaria Nacional de Justiça, no Ministério da Justiça, assim como ela pode encaminhar diretamente ao nosso Parlamento. Bom, para a elaboração dessa proposta do governo, vocês se inspiraram em algum projeto de outro país? Como é que vocês chegaram a essa proposta? Hoje nós trabalhamos com o PL, que está na Câmara dos Deputados, e trabalhamos também com uma proposta de substitutivo, que muito em breve, a partir dessa consulta pública, nós apresentaremos para o relator da comissão em que o projeto estiver em tramitação. Nós nos inspiramos muito na lei de imigração argentina e na lei de imigração uruguaia, que são legislações muito recentes e que já refletem os protocolos que nós firmamos dentro do MECOSUR, visando criar procedimentos que sejam comuns entre esses países. Qual a previsão, então, para a gente encerrar? Quando é que esse estatuto vai realmente estar funcionando na prática? Dependemos aí de uma tramitação dentro do Congresso Nacional, e a nossa expectativa é de que ele possa ser aprovado até o final desse ano. E enquanto essa tramitação está ocorrendo no Congresso, como é que fica? Podem ser feitos outros acordos? Ou vale o que está a regra vigente? Nós temos hoje trabalhado a partir da legislação nacional, mas isso não nos impede de firmar acordos bilaterais e multilaterais com outros países, como foi recente no acordo de residência do MECOSUR em 2009, onde nós acabamos com a necessidade de visto prévio. Um efeito positivo disso foi simplesmente extinguir o fenômeno de tráfico de pessoas entre esses países. Portanto, hoje, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e alguns países associados, como Chile, a Bolívia, o Peru e o Equador, as pessoas podem hoje vir até o país e permanecer aqui por até dois anos, podendo após esses dois anos até requerer a sua residência permanente, do mesmo modo os brasileiros nesses países. Ok, secretário Paulo Abrão, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Mais informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!